Em cinco anos de peça, muita coisa muda, claro que eu mudei fisicamente, o Vadim tinha bigode, agora não tem, já teve barba, a gente vai maturando não só o personagem, como o próprio espetáculo, e sempre que vem uma nova Dona Flor, que é o caso desse espetáculo, a gente está na terceira Dona Flor, é sempre um incentivo para quem está em cena já, porque a pessoa que está entrando traz novidades, ela traz o timbre dela, o carimbo dela na personagem, isso faz com que a gente se modifique, se adeque ao trabalho dela. Eu não fico nu, ele fica nu, o Vadim, eu não me incomodo com essa nudez, até porque é uma nudez que foi escrita pelo Jorge Amado, tirando a brincadeira, é claro que eu estou nu, mas eu não me vejo, foi muito difícil no início, lá em 2007, quando a gente começou a ensaiar, eu tive que ficar nu para o elenco, na frente do elenco, ainda estava Marcelo em cena, ainda não era o Vadim, ainda tinha uma coisa de busca de personagem, então eu não me sentia pleno para ficar nu na frente de todo mundo. Oh, morena do mar, oh, morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Oh, morena do mar, eu disse que ia voltar. Eu acho que está em cena, eu acho que é importante para o ator, é uma reciclagem, é um trabalho que é sempre ao vivo, é sempre um dia diferente do outro, apesar de ser o mesmo texto. Não só por isso, mas porque agora pintou essa oportunidade de eu filmar o Dona Flor. A gente está com um projeto na lei, é um projeto que está incentivado, a gente está captando por um projeto, um projeto que é grande, a gente não sabe ainda quando vai filmar, está em fase de captação. A nossa pretensão é filmar em outubro, novembro desse ano, mas tudo depende disso, de dinheiro. Falando claramente, depende de dinheiro. E o elenco é o Humberto Martins fazendo o Doutor Teodoro, eu fazendo o Vadinho e a Vanessa Diácono fazendo a Dona Flor. Em 2008, quando eu fiz aquele personagem da Beleza Pura, que era um pedreiro, eu botei um pouco baiano, assim, no início, porque o cara era pedreiro, podia ser um cara que veio do Nordeste, do Rio de Janeiro, porque o Vadinho estava muito, muito, muito próximo de mim, muito dentro, assim, e aí eu senti um pouco de dificuldade, mas eu estava de bigode também na novela, então isso me deu uma coisa de, e agora, o que eu estou fazendo? Mas eu já estou acostumado, e o Kleber é totalmente diferente, o Kleber é um advogado, eu já estou na quarta novela junto com a peça, eu já me acostumei, eu sempre fiz isso, o fato de eu ter que viajar para fazer a peça e voltar para fazer a novela, para mim é maravilhoso, porque eu adoro trabalhar, vivo para trabalhar, eu amo fazer o que eu faço, e eu não vivo para ser famoso, eu vivo para fazer o que eu gosto. Uma noite muito verde, meu acaragem é cheiroso, se eu não acreditar nisso, não tem sentido a vida, a gente tem que acreditar em alguma coisa, não pode acabar, né gente, tem que ter alguma coisa, até porque não é só após a morte, é antes da vida, que a gente sempre pensa, ah, e depois que a gente morreu, mas e antes da gente nascer? quem a gente era? O que a gente era? Então eu penso muito nisso, eu penso muito na vida como uma pausa entre alguma coisa e outra coisa, difícil, né, meio filosófico, mas é por aí. Quando vira pai é tudo muda, é a responsabilidade, é a maneira de se colocar assim perante a vida, a responsabilidade de educar alguém, de criar um ser humano, uma pessoa, uma pessoinha, e o amor, né, o amor é incondicional, descomunal, uma coisa inexplicável. Eu aprendo muito com meu pai, a gente se ensina muito, eu acho que todo mundo aprende um com o outro, seja pai, seja filho. Meu pai é um cara que eu sempre admirei, eu sou ator por causa dele, com certeza, eu vivi vendo meu pai desde pequenininho, então, é uma paixão pelo trabalho dele, por ele. Ah, deixa eu ver. Eu conheço essas pessoas mansas e suaves, Vadinho, quando abusadas em sua confiança, elas crescem em obstinado orgulho e não voltam atrás, ocupado. Mas eu prossigo o namoro, doutor Miranda, eu não largo de flor, nem ela de mim.